Banner do Shura confirmado e nesse vídeo gostaria de comentar com vocês o porquê que o meu hype está tão alto para ter o Shura Divino aqui na minha conta. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenxex Awakening, bora conversar um pouquinho sobre esse hype, o que eu pretendo fazer com o Shura Divino aí na conta, tá certo? Primeiro, o porquê que eu acho que o Shura Divino vai ser bem interessante? É, não só porque ele é meta lá no servidor chinês e como eu trouxe o vídeo de ontem também, a galera que fez a tier list da chinesa achou ele ainda melhor do que o Sakisapuro, embora eu discordo, né? Lembrando, eu só joguei com os dois nos duelos sagrados e vi replays dos dois, tá? Mas eu acho o Sakisapuro melhor, mas o Shura Divino, ele tem um diferencial, né? Porque ele é muito bom, tanto quanto DPS para PVP e ele também tem um grande potencial para PVE, isso mesmo. Então, por ele ter um potencial para PVE, ele se torna um personagem interessante até para quem vai começar o game, desde que tenha bastante upskill. Falando em upskill, então, o meu Shura, o Divino, eu pretendo fechar o treinamento dele, pegar toda a restituição. Então, eu acredito que o meu vai ficar 4453, tá? Eu nem sei se eu tenho tanto livro para isso, para falar a verdade. Deixa eu ver, livro de desenvolvimento. É, eu tenho aqui mais ou menos uns 20 livros e vou ter mais um pouquinho da restituição dele e ainda tem aqui o do mercado também, né? Que eu ainda posso pegar mais alguns fragmentos. Eu acho, não tenho certeza, que eu posso conseguir fechar o treinamento dele. Mas, pelo menos, 4451 eu vou fechar, mas eu acho que 4453 vai dar para fechar até semana que vem pegar aí a restituição. Eu acho que eu tenho mais livros aqui também, ó. Vamos ver, eu tenho mais três livros, eu acho que dá para fechar e deixar um pouquinho para o Saga Sapuri, né? Porque o Saga Sapuri, eu também pretendo fechar o treinamento dele também, tá certo? E, então, referente de upskill, o meu deve sair desta forma. Vai sair à tarde o vídeo de sumos até pegar na minha conta secundária, onde eu vou fazer alguns testes com ele também. Eu não sei, só não vou fazer live, mas vou fazer alguns testes. Vai deixando aí nos comentários o que vocês gostariam de testar, que eu testasse, né? Com o Shure Divino, principalmente para aquela galera que só vai ter a sorte de pegar lá na sua conta na terça-feira, que talvez possa acontecer com a minha conta principal também. Mas o que eu pretendo testar com ele? Boss de legião, eu procurei, né, vídeos de boss de legião dele. Eu nunca consegui achar além de um sprint aí, eu, né, fiquei com preguiça. Mas eu pretendo testar aí, ele mesmo com a minha conta secundária, é mais flopado, mas dá para comparar o dano do Miro Divino, o dano do Ikidivino e o dano que o Shure Divino vai causar. E aí a gente vai ver o porcentagem de dano que o Shure Divino poderá causar. Aí também pretendo trazer esse vídeo ainda essa semana. Tem vários vídeos que eu pretendo trazer aí do Shure Divino. É quase certo que vai ter Shure Divino quarta, quinta, sexta, sábado, vai ter muito vídeo de Shure Divino. Lembrando que são dois diários, né? Então um com o Shure Divino, talvez o outro não tenha aí o Shure Divino. Vou também fazer o teste de upskill, o vídeo dele, testando upskill dele na quinta-feira também. Talvez deve ter avaliando builds dele do Jamiel também. Então vai ter muita coisa aí que eu pretendo trazer para vocês do Shure Divino. Pegando aqui também no nosso duelo sagrado, eu pretendo fazer vários testes de builds exóticas para brincar de buffer, né? De aquele personagem muito interessante para buffar. Então teremos aí o Looney, o meu Looney, inclusive, já está despertado. Eu expertei ele semana passada. E hoje à tarde, duas às quatro, eu devo fazer live dele. Então para quem não está inscrito lá no canal no YouTube, NemLives, ou na Twitch, NemPlaySS, link na descrição dos dois canais, vai poder ver aí eu testando aí o Looney, né? Para eu já trazer algumas gameplays que não devem sair talvez, talvez fim de semana, porque vai ter muito vídeo de Shure essa semana. Então, e depois alguns cortes futuramente aí, talvez na próxima semana. Mas vai ter a live completinha lá no NemLives hoje, a partir de quatro da tarde. Quem quiser ver a live, ver algumas gameplays do Looney, dá uma colada lá, beleza? Então, continuando aqui, nós teremos o Daedalus, que eu estou gostando muito de usar o Daedalus. Já saiu dois vídeos semana passada aí do Daedalus. O Guilty, né? Não podemos esquecer que o Guilty é também um buffer interessante. Vamos ver se eu consigo trazer novas builds de buffer com o Guilty para ver aí o Shura mitando, né? E, obviamente, o Doku, vamos ver a melhor forma do Doku bufar aí o Shura. Se vai ser um buffer legal ou não o Shura. Lembrando que ele vai seguir a mesma regra do Orfeu, né? O Doku tem que estar depois do Shura Divino e aí ele vai dando os seus ataques. Vamos ver quais são os prós e contras de utilizar o Doku aí como buffer do Shura Divino. Se realmente vale a pena ou a gente pode mudar aí para o Looney, Daedalus. Já são os buffs mais fixos, mais eternos aí. Então, dá para buffar mais de um personagem e até o Guilty que buffou seu time inteiro. Eu coloquei o Cachorrinho aqui porque eu acho que ele vai ser muito bom para o PVA. Como o Milo Divino é hoje muito bom para o PVA, não apenas para o Cerberus, né? Boss da Legião, né? Seria 10 rodadas de preferência. Eu não sei se 5 rodadas o Shura vai imitar tanto assim, mas eu faço alguns testes aí também para ver se 5 rodadas vai ser o suficiente para ele receber tanto buffer assim. Porque ele começa paia, né? Ele vai melhorando até ele atingir aí os seus 6 ataques. Então, ele vai ficar com pouco tempo com o seu potencial máximo com o chefe de 5 rodadas. Ao contrário de chefe de 10 rodadas, que ele vai ficar muito tempo aí com o seu buffer no máximo. Tá certo? E o Shura, além disso, né? Vou fazer builds de Luna, builds de Artemis, builds de Shun-MM. Devo trazer aí também uma comparação com vocês aí sobre ele. Qual que eu achei ele mais interessante, mas isso deve demorar um pouquinho mais. Quando sair aí a análise dele, talvez na próxima terça-feira ou segunda-feira, quando pegar ele. Eu devo comentar um pouquinho mais sobre de quais são os principais times que eu gostei de utilizar. Mas vai sair o time do que a galera mais gostou de utilizar no Jamiel. Que eu devo avaliar aí na quarta-feira, né? O que a galera está utilizando ele. E falando em Shura, a gente sabe, né? Temos aí o Sagsapuri, que é um personagem que está... Pelo menos me surpreendeu e surpreendeu muitos jogadores também. E ele... Não vi ainda, mas eu vou ver como que está o Jamiel lá no chinês. Vamos ver... Provavelmente deve ter o Sagsapuri, né? E provavelmente deve ter o Shura Divino também. Então no vídeo da noite, vai sair aí o vídeo do Jamiel. E vocês podem aguardar, tá? Então vai sair lá a live do Lune, no NemLives, aqui no NemPlay. Vai sair o Jamiel. E vamos ver um pouquinho mais de gameplay do Shura Divino. Um pouquinho mais de gameplay do Sagsapuri, né? No Jamiel. E vamos ver se alguém vai ficar abalado ou não com o Sagsapuri. Pra ter mais certeza aí pra pegar o Shura Divino aqui no Global. Obviamente, é recomendado sempre pegar 40 diários, né? Pra ter uma restituição de gemas muito mais favorável aí na sua conta. Tá certo? E eu vou fazer na minha conta secundária até pegar, porque a gente vem aqui... Não liga. Embora gema aqui, eu tô até legal. Tem quase mil gemas aqui na minha conta, né? 876. Tô 16 caras de diamante, mas eu deixo, né? Pro Caco de Flores, 15 mil diamantes pra aquele evento de flores, né? Por mês. Então, é isso. E antes de fechar o vídeo, né? Só passar aqueles lembrantes pra vocês. Deixa eu só ver se o Oxeus veio aqui pro negócio. É... Sem comentários. Então, só os lembrantes pra vocês, né? Vai no mercado. Pega o seu pacote de 10 diamantes aqui, tá? Que é muito bom. Também vai lá no Dividir. Vem aqui. Não esqueça de pegar aí as suas geminhas extras aí. Treco de Vontade Estelar. E, obviamente, não esqueça aí de pegar também os novos upskills da rotação dessa semana do Mercado da Arena de Honra. Beleza? Então, é isso, galera. Esse aí foi um pouquinho das minhas expectativas do Shuro Divino. Elas são bem altas como DPS. Eu acho ele um DPS genérico, mas ele é um DPS bom. Ele não ficaria tanto assim... Nossa, tchau Sukiô, tchau Alone, tchau Thanatos, tchau Oneiro, sabe? Ele não ficaria tão longe assim. Mas é um personagem legal. O problema dele é só que ele precisa muito de duplo turno, né? Pra jogar bem. Mas quando a galera deixa ele jogar, ele joga bem, pelo que eu vi. E o diferencial dele é a dificuldade de ser eliminado. Mesmo que ele seja um personagem de papel, mas aquele shieldzinho de 7x dele incomoda bastante. Então, pra quem já tá enfrentando várias vezes ele nos duelos sagrados, com vários builds diferentes, né? Não uma build, nossa, eu tenho o Milo Divino aqui, vou arrebentar ele, não. Tem que pegar vários builds aí, testar vários personagens contra ele pra ver como ele incomoda. E pelo que eu vi, ele tá incomodando bastante. Então, esse é o grande diferencial dele. Temos o Hypnos também. Lembrando, pra quem não tem muitos recursos, não tem muitas gemas. Rola de esquipar, né? Pra pegar algum outro personagem. O personagem bom vai aparecer a qualquer momento. Como disse, ele é genérico. Então, se você já tem um Sukiô, você já tem aí, por exemplo, um Oneiro. Já tem um Kano de Gêmeos, que pra mim é melhor ainda do que o Shura, porque o Kano joga sozinho, né? Então, ele seria só mais um opcional aí pra gente. Tá certo? Então é isso, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não viu a tier list do servidor chinês com o Saksapura e o Shura Divino, vou deixar nos cards. Inclusive, também vou deixar nos cards a tier list de outubro que eu postei aí no início do mês. Pra vocês verem quais são os melhores investimentos. Vocês estão em dúvida se vale a pena ou não pegar o Shura Divino. Mas o destaque dele fica porque ele terá o treinamento de quarta a terça-feira. O pano, ele vai ficar um pouquinho mais barato. Então, isso aí é o que mais instiga a galera a pegar. Mas como o melhor personagem, eu ainda acho que ele não vai ser. Pra mim, ele vai ser um bom personagem. Mas vamos ver se isso vai mudar até terça-feira, eu jogando com ele e vendo gameplays dele também. Vou ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho